A janela tá aberta, vai passar moto, helicóptero, mercenários gravando. Regra 9 hoje aqui com o convidado pra lá de especial, eu sempre quis dizer isso. Tô aqui com o Doc. E aí, tudo bom? Eu sempre quis estar desse lado do pra lá de especial. Regra 9 hoje traz o desafio Silvio Santos. Yey! Vamos fazer três provas do programa Silvio Santos, eu contra o Doc. E... só pros quem puder. Vai ter briga hoje, vai ter briga, vai ter morte pra não acabar isso aqui. Vale frisar que ninguém sabe das provas, né? Absolutamente, nós temos o Rock aqui. Rock e violinha. Que vai nos ajudar. Tá. Impa, eu sempre ganho. Ah, você começa. Tava que ia falar a pouco disso. Roberto Justus. Segunda palavra, pra ele. Teinamento. Aprendi treinamento estagiário. Não. Terceira palavra e útil, Jedi. Ah! Motherfucker! Star Wars. Você tem uma chance? Aprendi treinamento Jedi. Anakin? Não. Eu tô com a blusa do Star Wars e eu não tô acertando, velho. Resposta 1. Eu vou mostrar, né? Como tá bem produzido. É, cara. Eu comecei, agora você começa. Pode falar. Pode falar. Rainha. 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 Ah, cerceiro. Não. Segunda palavra, Ides. Rainha Ides. Meu Deus! Rainha Ides. Tô tentando lembrar de algum evento da história. Rainha Ides? Elizabeth Taylor. Será de Ides? Não sei, mas... É um monopuco que eu passei de carro. Vocalista. Ah, não! Rainha Ides, vocalista. Não, não é o que eu tô pensando. Agora que eu venho, eu pensei no Ice. É, eu também pensei em artes e vocalista, mas o Rainha não tá casando. É muita pressão esses jogos, velho. Já pensamos em Sex Pistols, né? Aquele momento que a gente avalia esse material racial dela, né? Ai, eu me deixo nervoso, eu que saco. Qual que é o outro dica, então? Manda. Ai, eu... Ah. Bigode. Ah, não! Frate Mercury. Ah, não! Eu falei junto, hein? Eu falei junto. Eu vou avaliar esses segundos na televisão. Ah, não! Frate Mercury. O que? Frate Mercury. O que? 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 eu acho que é muito boa eu achei que era aquela outra como é que é a filha dos exércitos é uma máquina de clássicos essa menina dá pra mim olha aí ae ela errou uma senhor manda o tchaikovsky rocker e aí tudo bom com você não tô legal não tô pegando tudo a gente faz um game play aí você vai ganhar de mim e faço com o seu hero jogar de tecnic mortal kombat só pra te matar agora eu tô sentindo dá o play macabro tô sentindo tudo pra esquecer a verdade que eu só sei nossa moleque aaa não que eu sabia a única que eu sabia ela é muito rápida Harry Potter não não The Hescliff é a ai caralho Italy tá parei what the hell que sobrancelha grossa Maradona não caracas não parece Maradona ah se não é Maradona eu não sei eu também não parece pode ser samba rosa nossa jamais convida se estarei sobrancelha Hitchcock não esse cara que fez o piguim não a gente conhece essa pessoa? conhece essa é a prova mais difícil não sei não sei quem é você é que desiste? desiste eu quero que saia ah não vai também não vai e esse foi o desafio Silvio Santos não sabemos ainda quem ganhou eu sei quem ganhou e recebemos hoje o Doc fala um pouco mais do seu canal mais? é então não deixe de entrar lá confira lá ver de repente tem tanta coisa que de repente tem alguma coisa que você gosta agora estão tendo 3 vídeos por semana não sei se você já sabe disso estou tentando estou tentando porque com a faculdade está difícil são dois vídeos geralmente de gameplay durante a semana e um final de semana de vlog então não deixe de acessar lá que eu tenho certeza que você vai gostar não se esqueça de dar like no vídeo compartilhar o regra 9 com os amigos e se inscrever se ainda não é inscrito e a gente se vê semana que vem pronto? acho que sim tchauuuu 3, 2, 1 vamos estallar antes tá vamos estallar porque não vai dar certo é uuuu tchauuuu tá mas... tá eu vou conseguir o pai tchauuuu tchau tchau tchau